Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do blog Papo Feminino Pra quem não me conhece, eu sou a Isabela Albuquerque Eu vou deixar passando por aqui todas as minhas redes sociais pra vocês me acompanharem, tá? E eu vim mostrar aqui a vocês qual é a maquiagem que eu uso todos os dias pra ir pra faculdade Que é esta aqui É uma pele bem simples, só que todos os dias eu vou pra faculdade desse jeito Porque eu odeio ir pra faculdade de cara lavada Se você não gosta de maquiagem, se você é daquelas que acorda, escova o dente e partiu Massa! Mas eu não sou Eu gosto muito de me arrumar Só que sempre eu acordo atrasada, muito atrasada E aí eu tenho pouquíssimo tempo pra me arrumar E aí eu vim mostrar aqui a vocês agora que é realmente essa maquiagem que eu uso Então é isso, amores, eu espero muito que vocês gostem E vamos lá conferir qual é a maquiagem que eu uso todos os dias pra ir pra faculdade Vamos lá começar, né? A minha maquiagem assim pra faculdade é muito simples E os produtos que eu uso basicamente são os mesmos É a base aqui da Mary Kay E eu passo assim mesmo, com os dedos Inclusive esse look aqui que eu tô, essa blusa com essa... É... eu vou muito pra faculdade com ela Eu adoro Porque fica arrumadinho, mas não fica aquele arrumado muito arrumado, sabe? Porque assim, é questão de faculdade pra faculdade Isso varia muito na minha opinião, sabe? Na faculdade que eu estudo, que é a FJN lá em Juazeiro É... as meninas lá não costumam ir tão arrumada pra faculdade Ou seja, elas são mais, assim, bem desencanadas, sabe? Já tem uma faculdade próxima a minha, que é a FAP Que as meninas vão parecendo que vão pra um casamento Tipo assim, essa alta 15, 20, 30 centímetros As meninas vão muito, muito, muito arrumada Ó, como eu tô sem corretivo aqui, o meu corretivo acabou E eu não comprei nenhum ainda Eu vou pegar essa base aqui Mas não é ela que eu uso pra ir pra faculdade, tá? É um corretivo mesmo E... eu vou passar só aqui na área da olheira Bem pouquinho Eu não uso muito Eu confesso que eu não sou muito, assim, fissurada por corretivo Principalmente de manhã Eu passo mais a base Mas como eu tô querendo mostrar aqui como eu realmente faço Aí eu vou passar aqui essa base no local do corretivo, tá? Agora eu venho com o pó E... eu fico olhando assim Porque eu vou... o local que eu vou lanchar É... na frente da faculdade Dessa faculdade que eu tô falando E aí... quando bate, assim, no intervalo Quando eu vou mais ou menos no intervalo deles Eu fico olhando, parecendo que eu tô numa festa, sabe? As meninas é sério Eu acho exagero demais Só que elas gostam, né? Então... já é o jeito delas E tem outra faculdade lá Em Juazeiro Que é a Leão Sampaio Que é a famosa, assim, por ser as meninas mais frescas Porque... as meninas... tipo assim Vão bem arrumadas Bem arrumadas mesmo Só que tem outras que vão bem desencanadas É tipo meio a meio Sabe? Agora eu venho com o pó Esse aqui é literal... é realmente o que eu uso todos os dias Tanto pra sair quanto pra ir pra faculdade É o que eu uso Porque é o que eu mais gosto Ele é da Paiô, ó Então eu vou só fazer assim mesmo Sem nenhuma marcação Mas o certo é fazer o... Ui... até isso Tô doendo O certo é fazer o biquinho mesmo, tá? Obviamente, como é pra o dia Eu não aplico muito contorno Não faço muito E com o restinho que tiver no pincel Eu passo aqui no nariz, ó Agora eu venho com um blush Esse aqui é o rosinha Eu uso sempre Todos os dias eu vou pra faculdade E eu acho ele muito fofinho Porque, ó Ele é bem rosadinho Só que quando coloca com o bronze Ele fica uma cor bem bonita Não fica aquele rosa boneca Mas também não fica aquele marrom... Tá! Aquele marrom, sabe? Eu gosto bastante Fica lindo Agora eu venho com o... Trio de sombra O de sempre Esse aqui, coitado Já tá pedindo pinico há muito tempo Mas eu não vou aposentar ele Porque eu gosto demais desse aqui Pronto Basicamente, a minha pele é essa Agora eu venho com... Pra fazer o olho Eu não vou de lápis É muito difícil eu passar lápis Pra ir pra faculdade Mas o que eu faço É pego o pincel Que já tá sujinho Com o que eu corrigi As sobrancelhas E vou passar aqui, ó Rente aos cílios inferiores, tá? Pra fazer uma marcaçãozinha Bem, assim, delicada, sabe? Não é aquela coisa muito... Taquei lápis preto, sabe? Nem o bege E só assim, ó Na parte... Até a metade dos olhos Ó, só isso Se você quiser Você pode passar lápis branco Ou bege E aí é da sua escolha Agora eu venho com o rímel Esse rímel aqui, ó É o que eu mais uso É o que eu mais amo E ele já está, tipo assim Muito acabando Eu acho que ele não vai ter Nem pra passar agora Porque eu fui pro Juazeiro Semana passada Já deixei um monte de coisa lá Tipo de maquiagem E aí eu estou com pouquíssima coisa Aqui em casa hoje Por isso... Aqui em Marcolândia Por isso que meus produtos Estão bem limitados aqui Mas eu só estou com o básico mesmo Só que... É aquela coisa Não é porque o meu está acabando Que o seu tem que estar também É só usar bastante Mas aí... É... E olhando assim Vocês lembram que batom é esse? Eu tenho certeza que é mais antiguinho Tipo assim, da minha idade Ou mais velho É aquele batom verde Mas sério Eu não uso esse batom aqui Pra ir pra faculdade Não usava, né? Porque agora eu vou usar ele Não precisa... Eu não preciso nem dizer Que o batom é o que você preferir Pode ser claro, escuro Qualquer cor que você preferir E... Dessa vez eu vou passar esse aqui Que eu estou usando muito esse batom aqui Quase todos os dias Quem me segue no snap Que é Bebela.es Que eu vou deixar aqui pra vocês Já me vi usando muito esse batom aqui Já mostrei várias vezes por lá E ele é verde Só que quando passa na boca Ele fica rosa É tipo assim Uma mágica Vocês vão ver Ó, e quanto mais passa Por exemplo Se eu passar apenas uma vez Ele fica um tom de rosa Se eu passar várias vezes no lábio Ele vai ficar mais rosa ainda Vê só como é legal Eu adoro ele Tá vendo? Já tá ficando rosinha E é isso Acabou a maquiagem É basicamente isso Que eu uso mesmo Ó, o olho é assim Que eu uso realmente É... A pele Batom Desse jeitinho Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo bem grande Fiquem com Deus Tchau e até o próximo vídeo Tchau